oi gente tudo bom com vocês fui na comprar é fazer compras de reposição e achei essas bolachas uefi olha que gostoso novidade é que antes tinha o que a melancia né mas tem mais esses dois modelos aí ó de sabor jabuticaba e floresta negra olha a gente não resistiu tivemos que comprar para provar a gente já conhece a melancia que inclusive vai já até acabou né mas tivemos que provar comprar para provar essas aí ó que delícia viu gente muito gostoso mesmo saborzinho novo é realmente não é enjoado enjoativo eu já achei a melancia bem enjoativo no caso aqui da jabuticaba e do da floresta muito gostosinho mesmo o recheio é bem suave duvido quem não goste viu bom mesmo olha aí uma delicinha o recheio viu que graça linda cor bom mesmo